Música Os deputados iniciaram a sessão desta quarta-feira votando um projeto de lei complementar assinado pelo governo do Estado que altera a lei orgânica da Polícia Civil. O Poder Executivo pede que seja alterado o artigo que define os critérios para a escolha do secretário estadual de Polícia Civil. Segundo o texto, a escolha para ocupar o cargo ficará a critério do governador. Que deverá escolher um delegado de carreira com mais de 15 anos de serviços prestados à corporação. O projeto também faz alterações nos artigos que definem os critérios para a ocupação dos cargos de titulares das subsecretarias de Estado de Gestão Administrativa, de Planejamento e Integração Operacional, de Inteligência Policial e da Superintendência Geral de Polícia Técnico-Científica. O texto, que havia recebido 20 emendas, foi aprovado em sessão extraordinária e vai à sanção do governador. Veja, estão dizendo que o delegado Marcos Amin poderia assumir a Secretaria da Polícia Civil. Ele tem 12 anos como inspetor e 10 anos como delegado. Ele tem um total de 22 anos na Polícia Civil. É tempo de sobra que o qualifica, num primeiro momento, para assumir a secretaria. Mas do jeito que está, dizendo que tem que ter 15 anos no cargo, estariam desprezando os 12 anos dele como inspetor. Mas por que isso? Ser inspetor é ser menos policial? Ser oficial de cartório é ser menos policial? Ser investigador é ser menos policial? Então isso foi um erro. Passou aqui pela gente, nós não percebemos. E agora está sendo feita essa correção. Então esse é o debate que eu estou fazendo, porque é a mensagem que foi mandada, versa sobre isso. Outra mensagem do Poder Executivo, discutida durante a sessão, foi a que confirma o protocolo de intenções firmado entre o Estado do Rio de Janeiro e os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, para criar um consórcio de integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil. O objetivo é estabelecer relações de cooperação federativa para a gestão de serviços públicos e firmar compromisso para a redução das desigualdades sociais e regionais. Na mensagem, o governo ressalta a importância da participação do Rio de Janeiro, lembrando que o Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil, o COSUD, é uma iniciativa que se alinha às melhores práticas de gestão governamental, em nível macro-regional, para a elaboração e avaliação de políticas públicas que garantam atendimento de temas prioritários para a população. O projeto recebeu 17 emendas e retorna para mais uma votação em plenário. Eu acho o consórcio absolutamente oportuno, porque os Estados do Sul e Sudeste têm um ponto fortemente em comum, que é a dívida do Estado com a União, que pesa no ombro, num montante de 93% de toda a dívida, são dos Estados do Sul e Sudeste. E, além disso, o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais estão no regime de recuperação fiscal. Então, este ponto, diminuir a carga dos juros da dívida, ou federalizar a dívida, ou fazer uma moratória parcial na dívida, une todos os Estados do Sul e Sudeste. Por isso, eu sou favorável ao protocolo de intenções. As escolas da rede estadual podem ganhar um programa de estímulo ao hip-hop. A ideia da proposta da deputada Dani Monteiro e do deputado Andrezinho Siciliano é inserir elementos da cultura hip-hop no dia a dia da escola para estimular o interesse e produção de arte e cultura pelos estudantes. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Levar o hip-hop para a escola é levar para o principal equipamento de proteção das nossas crianças e adolescentes. Você leva para o lugar que garante a formação deles como cidadão, o local de acolhimento deles, para que seja também feito a partir das linguagens da juventude. Então, é a rima, é a dança, é o movimento corporal sinestésico, é o grafite, é o beatmaker, é a oportunidade de a gente ter esses elementos a serviço da educação, a serviço da formação dos nossos jovens. Estou muito feliz, aguardando a sanção do governador, mas vou me antecipar um pouco e já dizer, é lei o hip-hop nas escolas. Pessoas com próteses definitivas ou pinos metálicos implantados no corpo podem passar a ter que incluir essa informação nos documentos de identificação, inclusive nas carteiras profissionais e funcionais. A proposta apresentada pelo deputado Atila Nunes faz, na verdade, uma atualização à lei que já prevê que o tipo sanguíneo deve estar disponibilizado nesses documentos. O parlamentar quer evitar qualquer tipo de constrangimento a essas pessoas quando elas têm que passar por detector de metais, inclusive em aeroportos e bancos, por exemplo. O texto aprovado em primeira discussão vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Centros de treinamento desportivo situados no estado do Rio devem passar a ter obrigatoriamente uma ambulância à beira do campo, quadra ou pista onde as atividades físicas estejam sendo realizadas. A medida apresentada pelo deputado Carlos Macedo prevê um prazo de 30 dias para adequação à norma e estabelece multa em caso de não cumprimento. O projeto foi aprovado em primeira discussão e pode ser criado no estado um censo de déficit e inadequação habitacional para identificar municípios com maiores déficits habitacionais acumulados, além de mapear áreas e domicílios que apresentam inadequação habitacional no território fluminense. Entre os critérios que devem ser considerados estão a precariedade das condições de infraestrutura urbana, vulnerabilidade socioeconômica da população e ocupações irregulares em áreas de risco. Os resultados do censo e das pesquisas por amostragem anuais precisam ser divulgados no prazo máximo de um ano após a realização. O projeto do deputado Vinícius Cozolino foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma discussão. Muitas vezes a administração pública não possui informações sobre a segurança pública local, o nível de vulnerabilidade e hipossuficiência da população, o relevo geográfico, enfim. Isso tudo barateia o processo e torna ele mais rápido, porque os projetos conseguem ser entregues de forma mais célebre. Também o projeto prevê que recursos de dois importantes fundos do Estado do Rio de Janeiro poderão ser transferidos aos municípios que cumprirem em sua política habitacional os dados coletados por esse censo, ou seja, é política pública de qualidade.